Que Deus nos capacite neste abençoado domingo, guie os nossos passos e ilumine os nossos caminhos. Que nunca nos falte fé. Nesta manhã encontramos paz e força para enfrentar os desafios que a semana nos reserva. Guiados pela sua luz divina, buscamos a serenidade e a sabedoria para tomar as decisões certas. Hoje, Senhor, nos lembra da ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo, e nos inspira a renovar nossa fé e esperança. Conceda-nos a capacidade de amar, perdoar e estender a mão a todos aqueles que precisam. Abençoe nossas famílias, amigos e entes queridos, protegendo-os em todos os momentos. Neste domingo, Senhor, que possamos encontrar a alegria na simplicidade da vida, na beleza da natureza e no calor da comunhão. Esteja conosco em nossas orações e ações, para que possamos ser instrumentos de sua paz e amor. No santo nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.